Deus vai abrir portas aonde não existe paredes. Eu vou repetir. Eu quero que você preste bastante atenção. Deus vai abrir portas aonde não existe paredes. Deus vai entregar. De re varassuri andou, quere mandarássia. Deus vai entregar algo que você tem apresentado a Ele diante das vossas orações. E o Senhor está dizendo. As suas orações não têm sido em vão diante de mim. Eu vi quando você estava a ponto de desistir. Ele manda dizer o Senhor. Eu vi quando você dizia chorando, Senhor, eu vou parar. Foi eu que estava lá. E eu te fortaleci. Eu te fortaleci. Eu te tomei pela tua mão direita. E te disse naqueles dias, não tema porque eu sou contigo. O Senhor vai abrir portas aonde não existe paredes. Para abençoar a tua vida. A honra de Deus vai ser tão grande. Receba e toma posse. A honra de Deus vai ser tão grande. A ponto de deixar muitos invejosos de queixo caído. Lamentando da situação e da derrota que eles alcançaram para as suas vidas. Porque tentaram de todas as formas te parar. E de todas as formas eles fracassaram e frustraram no seu desejo. Porque queriam. O desejo dessas pessoas era te ver caído, destruído. Frustraram, fracassaram. Porque o Deus de Israel é na tua vida. E o Deus de Israel me trouxe aqui para dizer Laman, turi, calabassúria. Para dizer que ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas. Aonde não existem paredes. Só Deus para fazer isso. Diante da situação que você está vivendo. Só Deus para fazer isso. E é ele mesmo que vai fazer por ti. É ele mesmo que vai agir por ti. É ele mesmo que vai colocar algumas pessoas no seu devido lugar. É ele mesmo que vai fazer justiça ao teu favor. E é ele que vai abrir portas. Aonde não existem paredes para abençoar a tua vida. Você vai tomar posse de uma grande vitória da parte de Deus. E vai chegar por esses dias. Por esses dias você será surpreendido pelo Senhor. Porque uma grande porta vai se abrir. Você será muito honrado financeiramente. E você vai chegar a um nível. Um nível de espiritualidade muito grande. Porque você estava enfraquecendo pelo momento que você estava passando. E Deus resolveu abrir portas e te abençoar. Para que isso você venha fortalecer. E ver que Deus está contigo. Que você não está esquecido e nem tão pouco abandonado. Por esses dias tem providência chegando. Você crê? Se você crê, curte esse vídeo. Comenta ou toma posse da minha vitória. E compartilha, viu? Deus abençoe.